Quem lembra da mochila inflável? Sim, já existiu um dia uma mochila composta por plástico e ar. E esse foi um material que marcou uma geração mesmo, porque depois do pessoal de 90, ela nunca mais foi vista por aí. E o medo que dava dela furar, meu Deus, que angústia na vida do pequeno millennial. E se a sua furou ou se não furou, me conta aí qual era a cor dela.